Nós fizemos a nossa parte, enquanto Secretaria do Estado da Educação, enquanto Governo do Estado. Pré-SEM, pró-universitário acontecendo, transporte sendo colocado à disposição para transportar até os povos onde vão acontecer os vestibulares. Secretaria de Ação Social viabilizou a inscrição, mas estamos convencidos de uma coisa. Sem vocês não alcançaremos o sucesso e estamos convencidos que vocês vão trazer de novo o vestibular positivo, o resultado extremamente positivo. Porque se tivermos para citar apenas quatro áreas, direito, odontologia, enfermagem e medicina, aprovamos no vestibular 2010 88 pessoas vindo exatamente da escola pública. Confiança na sociedade do mundo. Mais uma vez, com a sua sucesso, com a sua participação, com o meu trabalho, com o meu trabalho.